Elvis? No filme Jurassic Park? Se você se lembra do filme, com certeza já deve saber do que eu estou falando. A cena que um dinossauro é caçado e por conta de sua crista avantajada é chamado de Elvis. Aquele dino era um parasauro lofo. E hoje vamos descobrir que a semelhança com o famoso cantor não para por aí. Bem-vindos ao Dino Séries, seu canal de dinossauros no YouTube. Aqui vamos saber mais sobre esses incríveis animais. Então se inscreva agora no canal para não perder nenhum vídeo. O parasauro lofus é um gênero de dinossauro, famoso por sua crista incomum. Você já deve ter visto esse dino em vários desenhos animados e filmes por aí. Mas o que você talvez não saiba... Não sei. Estou lhe fazendo uma pergunta. Estou lhe respondendo, não sei. É que já foram descobertos três espécies de parasauro lofus no mundo. O parasauro lofus sirtocristatus. Parastatus, que era o menor da turma com a crista pequena, descoberto em 1961. O parasauro lofus walkyrie, que vamos chamar de clássico, descoberto em 1922. E o parasauro lofus tubisem, um pouco maior que o walkyrie e com a crista mais longa, descoberto em 1931. Todos eles eram herbívoros e viveram no período Cretáceo. Eram semi-quadrúpedes. Podiam ficar tanto em duas patas, para correr de predadores, como também se apoiar nas quatro patas. E possuíam o chamado pico de pato. Mas não confunda com os patos modernos, que são na verdade descendentes de dinossauros carnívoros. Muito se especulou sobre a função de sua crista. Poderiam ser uma espécie de snorkel, para que o dinossauro respirasse em regiões alagadas como pântanos. Ou que fosse usada como defesa, como um chifre. Ou então, a que eu mais gosto. Que a crista tivesse alguma glândula que soltasse jatos de química, como os besouros bombardeiros de hoje. Mas na verdade tudo isso caiu por terra. E o que se sabe, é que a sua crista era provavelmente usada tanto para resfriamento do sangue do corpo, como para comunicação. Inclusive, pesquisadores conseguiram reproduzir através de modelos de computador, o som que provavelmente os parasaurolófos emitiam. Era assim como a voz do Elvis, um som grave, usado também como ele para o acasalamento. Falando nisso, Elvis também era conhecido como Elvis de Pelvis. E curiosamente, a pelvis é o osso pelo qual os dinossauros são categorizados. Ornetschia. Dinossauros com a pelvis semelhantes a pássaros. Ou Saurisquia, que são os dinossauros com a pelvis semelhantes a lagartos. Nesse caso, o nosso parasaurolófos é um Ornetschia. Então, prontos para a Pergunta Jurássica de hoje? Antes de mais nada, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho. E agora vamos lá! De qual dinossauro Parasaurolófos herdou o nome e por quê? A resposta vai estar na descrição do vídeo. Então não perde tempo não, vai conferir se você sabe tudo sobre os dinossos. Gostou? Então curta e compartilhe o nosso vídeo, porque você estará ajudando o nosso canal a crescer e continuar com a nossa diversão. Obrigado! Gostou? 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 Legenda Adriana Zanotto